Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje eu trouxe para você três minicasas com dois quartos, inspiradas no projeto da minicasa de dois quartos, que a gente lançou já há bastante tempo aqui no canal. Esse cliente tem um terreno em Caraguatatuba, São Paulo. É um lugar litorâneo que tem muito potencial para alocação por temporada. E a gente conseguiu colocar ali três minicasas com dois quartos para que esse cliente possa alugar por temporada. O entorno do terreno tem marina, tem pousadas. Então, é um local muito propício para férias e para final de semana, enfim. Nesse terreno, o cliente tinha uma casa antiga, mas optou por desmanchar essa casa para aproveitar melhor o terreno com essas três casas. Nessas casas, a gente usou cores bem vibrantes na fachada. São cores primárias. Esse visual mais colorido tornou as casas mais modernas, digamos assim, mais com um estilo um pouco mais contemporâneo. Eu vou explicar agora como é que é o projeto por dentro. Sobrou atrás do terreno também um espacinho para a gente fazer um pátio privativo para estender roupas e lá a gente colocou também a área de serviço. Acompanhe comigo que eu vou mostrar aí. Caso você ainda não seja inscrito, já aproveita e se inscreve no canal. É um terreno irregular. Vou colocar na tela as medidas. Dessa lateral. Dessa outra lateral. Aqui na frente. E aqui no fundo. A gente dividiu esse terreno mais ou menos três partes. Aquela casa de lá ficou com um pátio um pouquinho maior em função da irregularidade do formato do terreno. E essa casa aqui de baixo da tela ficou com o pátio da frente um pouquinho maior. E a gente aproveitou então para colocar um pequeno depósito que o cliente pediu para atender a todo o condomínio. Então vamos dar uma olhada. Cada casa a gente fez com detalhes em uma cor. Uma cor primária. Ficou um projeto assim mais alegre, vamos dizer assim. Mais contemporâneo. Foi uma proposta também que o cliente gostou. Nós fizemos e ele gostou. Aqui é o depósito como esse pátio dessa casa da ponta que ficou mais comprido. É o pequeno depósito que a gente fez para colocar assim talvez um cortador de grama, algum material de limpeza, alguma coisa assim fechado com cadeado para que atenda a todo o condomínio. Porque provavelmente essas casas serão alugadas por temporada, por final de semana, por semana, por ser um ambiente praiano, enfim, de muitas posadas em volta, como eu já comentei. Vamos dar uma olhadinha como é que está funcionando por dentro dessa casa. Como eu disse, foi inspirada na mini casa de dois quartos. Então, vamos olhar essa aqui do meio, porque ela está mais parelho, os ângulos. A outra está aproveitando o ângulo do terreno. Então, a gente entra aqui na casa. Temos aqui sala com cozinha integrada. A escada que sobe lá para o mezanino. Um banheiro completo aqui embaixo, com chuveiro e tudo. E um pequeno quarto aqui nos fundos. No pátio, a gente tem um pátiozinho privativo para cada casa. Fizemos um depósitozinho para os botijões de gás. E máquina de lavar roupa, tanque, enfim. Fizemos uma pequena lavanderia aqui no fundo, onde é possível também estender roupas. Vamos dar uma olhada como é que está funcionando por dentro as imagens aqui dessa casa. Quando a gente chega, então, na porta de entrada da casa, a gente tem a escada que sobe lá para o mezanino. E aqui temos, então, a sala com a cozinha integrada. Aproveitamos o balcão aqui para fazer pequenas refeições. E também para encaixar aqui uma TV que fica de frente para esse sofá. Temos aqui a janela que dá aqui para a frente do terreno. E aqui uma cozinha bem compacta. Ali é a porta do banheiro do andar de baixo. e a porta do quarto do andar de baixo. Aquela é a porta que vai dar lá para o pátio, onde a gente vai ter a área de serviço. Temos aqui um outro ângulo, então, para quem está aqui na cozinha. E com a porta de entrada da casa. E aqui a escada que sobe lá para o andar de cima. A gente se posicionando aqui na cozinha. Esse é o visual que nós temos. Aqui o balcãozinho para as refeições. Ali o sofá. E aqui, então, nós temos o banheiro do andar de baixo. É um banheiro sem janelas, com ventilação mecânica. Ele ficou na parte central da casa. É um banheiro completo com lavatório, vaso e chuveiro. Aí depois nós temos ao lado um quarto pequeno, porque a casa tem dimensões bem pequenas. Então, a gente tem essa opção de dois quartos nessa casa. Mas as peças são todas bem compactas. Aqui a gente tem o quarto, a cama de solteiro. E a janela que dá para o exterior, que dá lá para aquele pátio, onde a gente tem do outro lado da parede a lavanderia. Do lado de cá, nós temos, então, o depósito de gás. E a lavanderia. Aqui até foram desenhadas duas máquinas, mas, na verdade, é um tanque, uma máquina, enfim. E aqui é a janela desse quarto, então, que dá para esse pátio. E aqui é a porta que vai lá para dentro. Voltando, então, para dentro da casa, vamos lá subir a escada para ver como é que ficou lá em cima o mezaninho. Aqui a gente tem o visual do pé direito duplo da sala e a gente enxerga lá em cima o quarto. Subindo a escada, a gente compôs ali no fundo três janelas na fachada, de maneira que ficou uma aqui nesse corredorzinho e duas ali no banheiro. A gente chega aqui nesse andar, a gente tem já a primeira coisa é o banheiro da suíte e depois ali o quarto que fica no mezaninho. Nesse banheiro a gente tem a mesma situação que nós tivemos no banheiro lá embaixo, a pia, o vaso e o chuveiro, mas, no caso desse banheiro, a gente tem janela para o exterior, que ele ficou aqui voltado diretamente para o pátio dos fundos. Depois a gente tem aqui, então, o quarto do casal com o guarda-roupa que ficou aqui em cima e o guarda-corpo que a gente enxerga lá embaixo com a janela para ajudar a iluminar esse quarto. Como é uma casa de passeio, uma casa de férias, a gente não propôs home office, enfim, esse tipo de coisa, fizemos com móveis mais compactos, mais práticos. Ali é o guarda-corpo, então, que fica voltado lá para baixo, onde a gente enxerga lá a sala. A gente aqui no quarto enxerga lá embaixo a sala, pé direito duplo aqui, como é a característica dos lofts que a gente tem feito. Então, aqui em cima fica o quarto, na parede que divide com o banheiro, a gente aproveitou para colocar o guarda-roupa. As outras casas são iguais, com a mesma disposição e cada uma delas tem o pátiozinho na frente onde dá para colocar o carro para dentro do terreno e também fizemos aqui um chuveirão para quando a pessoa chega da praia poder tirar areia e, enfim, utilizar esse chuveiro aqui do lado de fora antes de entrar em casa. Aqui na parte dos fundos, a gente tem os pátios, que são privativos, né? E a área de serviço coberta por uma pérgula que a gente pensou em colocar vidro ou policarbonato para não escurecer aquele quarto ali. E em cima, a gente tem uma janela lá naquela... logo que sobe da escada, lá em cima no mezanino e duas janelas para o banheiro, uma dentro do box e uma, enfim, no meio do banheiro. Não que seja necessário duas janelas no banheiro, mas a gente fez, assim, para compor a fachada aqui dos fundos. Na verdade, muitos vão poder perguntar o seguinte, estou imaginando já que vai surgir a pergunta, assim, se as casas não têm reservatório, elas têm reservatório de água que fica ali no telhado, mas, na verdade, não foi desenhado aqui no 3D, foi desenhado lá no projeto executivo só. Fica ali atrás, em cima do banheiro, do banheiro do segundo andar. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Tchau! 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 Tchau!